Opa, agora tá calor, jogou água Pode filmar de frente do seu jeito se quiser, o seu celular é bom Ainda me lembro do seu caminhão, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico preto ou torto, sempre procurando, mas não vem E esse aperto no fundo do peito, desiste que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, nem sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhão, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico preto ou torto, sempre procurando, mas não vem E tudo bem, desiste que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, vai Tá me esperando na janela, nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, nem sei se vou me segurar Por isso eu vou, por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor, meu amor